James Jafar ainda vive graças à ajuda de um amigo. Ele perdeu tudo o que tinha quando o conflito chegou à cidade onde morava, no Sudão do Sul. Jafar fugiu com a família e procurou refúgio num abrigo de proteção de civis nas Nações Unidas, mas teve dificuldade em lidar com a nova realidade. Sem emprego e nem condições de se manter, com ansiedade e desespero, Jafar perdeu a esperança. Ele diz que é difícil viver num acampamento de refugiados onde se sentia só e percebeu que o álcool não resolvia problemas. Foi quando decidiu se matar, mas foi salvo pelo amigo. James Jafar agora trabalha como voluntário na campanha Operação Esperança do Acnur. Em conversa com os mais jovens, ele estimula a buscar ajuda e a não desistir. Para Jafar, a vida pode ser difícil, mas também pode ser boa. Ele conta que, sendo feliz ou triste, ninguém deve perder a esperança. De acordo com a ONU, a tentativa de suicídio de James faz parte de uma crise ainda maior no Sudão do Sul. Para o funcionário do campo do Acnur, Alfred Colobá, as pessoas acham que a vida termina na situação em que vivem. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. A ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. A ONU News em Nova Iorque. . .